O vice-presidente Hamilton Mourão está na China. A viagem é para fortalecer a relação econômica entre os dois países. Mourão passou o dia em Xangai, onde se encontrou com empresários e diretores de instituições financeiras. Hamilton Mourão se encontrou com a diretoria do novo Banco de Desenvolvimento, que apoia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Hamilton Mourão também foi à Bolsa de Valores de Xangai, onde citou o esforço do governo brasileiro para manter as taxas de juros baixas, equilibrar a balança comercial e manter a atividade industrial. E citou a agenda de reformas como determinante para fazer a economia brasileira voltar a crescer. O sistema é moderno e inclui a possibilidade de um sistema de capitalização num novo sistema de pensão para garantir a aposentadoria das futuras gerações. Nós estamos confiantes de que essas medidas vão trazer grande dinamismo e vão tornar a economia do Brasil mais atrativa para os investidores estrangeiros. Nessa visita oficial à China, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês Xi Jinping, Hamilton Mourão vai presidir a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. A ideia é fortalecer as relações econômicas entre os dois países.